A promessa para cada um que ama vivamente Isaías 11 fala de um dia onde o lobo habitará Quando o cordeiro e o leopardo se deitará junto ao cabrito Que dia! E aí a Bíblia fala que não se fará mal nem dano algum Em todo meu santo morte, porque a terra se encherá De conhecimento do Senhor, como as águas cubrem o mar Como podemos acelerar isso através de avivamento? Deus descendo dos céus, Deus vindo dos céus Ele não tem uma forma que Ele vem somente através de oração Quando Jesus estava orando, os discípulos aproximaram Ele um dia Lucas 11, versículo 1 e falaram, Senhor ensina-nos a orar Senhor nós estamos em um momento onde nós temos que saber como orar Nós temos que saber como derramar Nós temos que saber como chorar Nós temos que saber como clamar Nós temos que saber como levantar nossa voz Fortemente em direção dos céus Porque tudo que nós precisamos tem que descer Nós queremos, Senhor, ver a terra cheia do conhecimento da glória de Deus É como Oseias 10, versículo 12 fala Porque é tempo de buscar o Senhor até que Ele venha Tudo que nós temos feito nesses dias é de procurar Porque nós queremos que Tu venhas Nós queremos que Tu venhas Nós lembramos, Senhor, de Marta e Maria Em João capítulo 11, duas vezes elas falavam Senhor, Senhor, se Tu estivesse aqui Nosso irmão Lázaro não teria morrido Oh, como tudo será diferente se o Senhor estivesse aqui E nós estamos orando hoje Que Tu liberes em nós Que Tu nos ensina Não de fazer seminários de oração, Senhor Mas de orar mesmo Meu pai falou Gregório, sabe? Quando nós oramos É o arte de oração sendo praticado Hoje eu lembro das palavras do Leonard Haven Hill Ele falou Quando nós temos fome o suficiente Quando nós temos sede o suficiente Quando nós temos desejo o suficiente Quando nós somos desesperados o suficiente Quando estamos anelando Deus o suficiente Então Deus virá E Ele vai virar de uma forma tão tremenda Maior que aconteceu nos dias Do avivamento do Whitfield Johnny Charles Wesley Charles Granderson Finney Senhor, nós sabemos Que esse é o nosso momento Essa é a nossa hora De mudar o curso da história Tu estás chamando Sim, meu povo Tu estás querendo que nós orássemos Senhor, a oração do Lady Juliana Lá na Inglaterra Seiscentos anos atrás Ela falou assim Senhor, quebranta meu coração Senhor, fere meu coração Com a ferida de fome por Ti Fere meu coração Com a ferida de anelo por Ti Fere meu coração Com a ferida de um coração contrito Diante de Ti, Senhor Nós oramos que Tu nos feres hoje Que nos vamos tornar pessoas Que não falam em Deus Mas que são consumidos por Deus Nós queremos ser consumidos Como a sarsa que ardia no deserto E não foi consumido Êxodo 3, 2 Nós queremos ser possuídos Possuídos de paixão por Jesus E nós queremos viver A pé da letra Filipenses 1, 2 Para mim Viver em Cristo Viver para o Senhor Morrer para o Senhor Cantar para o Senhor Acordar para o Senhor Soñar para o Senhor E comer para o Senhor Deitar na cama Deitar na cama com o Senhor Tudo que fazemos é viver Para o Senhor Senhor, nós temos estado aqui Em esse tempo E nós queremos, Senhor Que esse seja uma espécie de um banquete E onde pessoas podem comer do pão da Tua presença E que podem satisfazer a Sua sede Como um vinho novo Com o Teu cálice O cálice do Santo Graal Esse que queremos Nós queremos Em comunhão contigo Onde nós podemos participar Da comunhão dos Teus sofrimentos Que nós podemos ser conforme a Ti Como se fosse na morte Filipenses 3, versículo 10 Senhor, nós levantamos Tudo que temos preparado Nestes dias Esse tecido Como aquele menino Que falou, Senhor Tu estás com fome Era uma multidão reunida João, capítulo 6, versículo 8 E ele pegou Seus cinco pães de sabada E dois peixinhos E falou, Senhor Toma Esse é Esse tecido Os nossos pães Esse tem sido O nosso oferto De peixinhos para Ti E o que que Tu possas fazer É ser pequeno demais Para uma multidão De povo Na planeta Terra No mundo da língua portuguesa Mas Tu falas Eu vou multiplicar Eu vou satisfazer Eu vou alimentar Esse povo Senhor O nosso desejo Tem sido Apenas uma coisa Que Teu alivamento Vem E que nós vamos ver E ficar Maravilhados Nós só queríamos Honrar o Senhor Porque nós sabemos Aquele que me honra Eu honrarei Primeiro de Samuel 2, 30 Nós só queremos Te glorificar João 17, 3 Nós só queremos Fazer Teu nome Notório Isaías 64, 2 Senhor A verdadeira razão De tudo o que temos Feito aqui É para liberar E tocar vidas Senhor Que corações Sejam Tocados Profundamente Que Almas Sejam Amorosamente Acolhidas Que pessoas Sejam Completamente Capturadas Que pessoas Sejam Envolvidas Especialmente Por Ti Que vidas Ouvindo A nossa Pequena Oferta Sejam Maravilhosamente Marcadas Por Ti Eu peço Senhor Que cada ouvinte Seja Sobrenaturalmente Saturados Por Ti Tremendamente Tocado Por Ti E radicalmente Revolucionado Por Ti Esse É O nosso motivo Essa é a razão Senhor Tu tens gerado Tudo o que está acontecendo Tu tens gerado Essa coisa Deus Deus Tu tens Ritmo Em Tu Os Os Nós Temos Que Ter Muitos Gigantes Senhor Teu Espírito Está Movendo Deus Tu tens Muit Movimento Dentro De Ti Tu Liberas Mais uma coisa Dentro dos Júlias Dentro dos Osmos Deus Tu és Precioso Eu posso Deleitar Em Ti Ter prazer Em Ti Fluir Em Ti Eu quero saber Que Tu Quero falar Fala Deus Tendo igrejas Que Que Cada Fala Deus Essa É Tua voz Melodias E Ritmos Batidos Do Teu Coração Os Anjos Estão Movendo Nos Céus Neste Momento A Movimento Celestial Os Andes Estão Correndo Pelos Corredores De Ouro Dos Céus Falando Eu Quero Chegar Na Porta Para Ver A Maravilha Que Deus Está Fazendo Na Terra Um Derramamento Totalmente Sem Igual Mas Tu Precisa Senhor Tu Olhe Senhor Tu Estás À Procura Senhor Nós Queremos Saber O que Tu Queres De Nós E Nessa Hora Tão Privilegiado Uma Honra Senhor Te Ser Vida Numa Hora Assim Uma Honra De Fluir Como No Rio Aqui De Dançar Como Davi Aqui Queremos Os Verdadeiros Valores Celestiales